Minhas bandeiras, gravando, gravando, gravando! Eu não descanso, depois da missão cumprida, na minha cena é de começar! Minhas bandeiras, gravando, 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 gravando! Peço ver o ovo, pra tentar, ensina o meu lugar, mas caindo pra te ajudar! Peço ver o ovo, pra tentar, ensina o meu lugar! Peço ver ovo, pra tentar, ensina o meu lugar, mas caindo pra te ajudar! É o seguinte, é o seguinte, o prédio vai começar e o resto é com vocês, e o resto é com vocês, hein? Todo mundo é parado, hein? Todo mundo é parado, hein? Eu vou, hein? Eu vou agora, hein? Eu fui, hein? Todo mundo é parado, hein? Eu vou agora, hein? Eu vou agora, hein? Eu vou agora, hein? Todo mundo é parado, hein? Eu vou agora, 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 hein? O nome do Sazim Alça-Lino, o muito bom Diz aí Você Adams e o Brasil relationships Você Adams e o Brasil Eu não descanso, eu não descanso Tijuca É pra expudir agora, é pra expudir Vamos lá, logo é bem É pra expudir, vamos lá É pra expudir Vamos lá, logo é bem Vamos lá, logo é bem A cinturação de H~~ É pra expudir É pra expudir Tá expudir Seja esposa, eu não descanso Malu é bom o rumo A lua roda da sua, o meu dinheiro desagou na história E fez o passar do dia que está, não é só eu Que me diga de um destino de amor, que vem o meu medo e da minha vida Quebra a minha vacina, quebra a minha vida, quebra a minha vida Que foi o meu filho, que foi o seu progresso, que foi o meu filho Amém. Vamos lá, vamos lá!